Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Pinheiro, eu sou educador de teatro e de arte com libras do programa Fábricas de Cultura, mais especificamente de Sapopemba, região de São Mateus, na zona leste de São Paulo. E nós estamos aqui hoje, neste segundo semestre de 2020, ainda remotamente em casa, nos cuidando, usando álcool em gel, tendo cuidado para sair, usando máscara, né, que é muito importante. E nós estamos continuando essa série de vídeos remotos, né, mas que são bastante importantes para que quando nós voltarmos aí presencialmente, nós tenhamos esses vídeos enquanto um material de consulta, né, um material de referência, onde nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos mais teoricamente, mais referencialmente, tá certo? Então, este período continua sendo um tanto quanto complicado pela saudade de estarmos em presencial, né, na sala de aula, mas também importante porque estamos criando diversos materiais referenciais. Bom, neste vídeo de arte com Libras, né, mais especificamente no mês de setembro, que estamos começando agora, nós vamos falar coisas mais específicas do âmbito artístico, né, que nós vamos também usar em língua de sinais, em Libras, certo? E mais especificamente, né, falando em artes, nós vamos falar de música, tá? Porque tem outras competências artísticas que nós também vamos trabalhar, mas isso com os próximos vídeos e quando estivermos presencialmente, nós vamos poder aprofundar com estudo de língua, com estudo de gramática e outras questões que nós vamos poder também abordar em outras linguagens artísticas, como teatro, como interpretação de trechos de filmes e outras questões. Agora, especificamente no mês de setembro, nós vamos começar a falar especificamente de música, tá? Bom, presencialmente, o que que nós vamos ver na música? Nós vamos ver tradução e interpretação de letras de música, ou seja, vamos chamar isso aqui de o popular da música, não é? Onde nós vamos estudar o que comumente mais se faz quando se trata de música para surdo, ou seja, existe uma música, né, que pressupõe uma letra e aí o processo que nós vamos fazer para que ele, o surdo, tenha acesso a essa música que está sendo cantada e que o ouvinte está ouvindo, né, ficou até meio redundante falar isso, ouvinte, né, ouvindo, enfim, mas é nesse processo de uma música que parte como pressuposto um texto, e aí esse processo é o processo de tradução e interpretação de música. Mas agora, especificamente, nós vamos falar o que chamaremos, né, podemos chamar aqui de o erudito na música. O que que é o erudito, né? É uma coisa que nós podemos dizer o que vocês conhecem aí como música clássica, mas não especificamente isso, tá? Eu quero chamar de erudito porque compreende uma série aqui de pensamentos, reflexões e práticas musicais, tá? Para ensinar música a esse sujeito surdo, porque também é importante isso, tá? Aí vocês podem pensar, bom, professor, mas eu não sou professor de música, como é que eu vou me preocupar com isso? Bom, o que que eu quero trazer esses elementos para vocês? Todo mundo é professor em alguma instância. O processo de ensino-aprendizagem é um processo ativo, é um processo horizontal. Todo mundo, através de experiências, né, de vida, enfim, está sempre ensinando e aprendendo alguma coisa. Eu, por exemplo, como educador musical, né, educador aqui da fábrica de cultura, sou um mediador de conhecimento, ou seja, eu trago os conhecimentos para vocês, acabou de passar uma moto, mas vamos continuar. Eu trago conhecimentos para vocês, né, e aí vocês poderiam dizer, bom, estou ensinando vocês, mas na verdade estou aprendendo também, porque nesse processo de ensinar alguma coisa, você organiza o seu pensamento para poder passar esse conhecimento, ou seja, você também está aprendendo como se aprende. É uma coisa meio confusa assim, mas só para trazer para vocês a importância, né, que é esse processo contínuo de ensino-aprendizagem. Nunca ninguém só aprende, todo mundo ensina também. Então, não é necessário que você seja um professor de música para poder ensinar música, de repente, para o seu amigo surdo, de repente, na igreja você tem alguém, né, especificamente que queira, que goste de música, uma pessoa que seja surda e quer conhecer um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre essa questão, esse tema? Ué, você pode ensinar, sim, se você souber Libras, você vai poder, né, dialogar com essa pessoa surda sobre elementos musicais, porque obviamente eles não ouvem, mas como é que nós vamos utilizar a Libras, enfim, outros recursos para poder falar de música com ele? E é exatamente isso que eu quero trazer agora para vocês, tá? Quero trazer o sentido de como ensinar algumas questões musicais para os nossos companheiros surdos. Portanto, estamos falando de artes, artes com Libras. Tudo bem? Então, uma primeira abordagem que eu gostaria de começar com vocês, pessoal, é sobre uma figura muito importante para a pedagogia musical, ou seja, para o ensino de música, tá? E é uma referência conhecida no mundo todo. Não é brasileira, mas depois nós vamos saber também que temos uma referência brasileira para nós falarmos de música, não necessariamente somente com surdos, tá? É importante que vocês saibam que este recorte que eu estou trazendo para vocês aqui não é necessariamente específico só com o surdo que nós usamos. Nós também educamos ouvintes através dessas estratégias que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Mas é interessante que dá para você fazer este paralelo com os surdos também, porque é muito visual, né, essa estratégia aqui de ensino de música. Então, eu gostaria de trazer isso para vocês, espero que vocês gostem, tá? E pratiquem isso, porque com certeza em aula nós vamos falar bastante sobre esse recorte específico. E que recorte é esse? Primeiro de tudo, antes de trazer para você a prática, eu vou fazer só uma contextualização geral, tá? De quem foi, né, um dos inspiradores da criação dessas estratégias, tá? Para que vocês entendam um contexto onde nós vamos trabalhar essas questões. Primeiro de tudo, existe uma figura de um, ele foi várias coisas, tá? Ele foi filósofo, ele foi musicólogo. O que é um musicólogo? É alguém que estuda música, né? Estuda música teoricamente, praticamente, e cria toda uma série de pressupostos para que nós entendamos a música filósoficamente, epistemologicamente, tá certo? E ele também foi filósofo. Olha que interessante, né? Então, olha só para você ver como ele fazia conexões da música, da teoria da música com pressupostos também filosóficos. E ele também foi compositor, ou seja, ele tem uma gama importante na vida dele de produção de conhecimento, de produção aí de música muito interessante, tá? Ele é do século 20 e ele é húngaro, ou seja, nasceu na Hungria nesse século 20. Ele morreu na década de 60 e nasceu na década de 1800, no finalzinho do século 19 para o século 20. Então, é bem nesse período aí. E ele é contemporâneo de um abordagem brasileiro. Lembra que eu falei para vocês que nós também vamos estudar uma abordagem brasileira, né? Para esse tema que nós estamos trazendo aqui hoje, né? É inspirado um, inspirou um no outro nesse esquema, né? Mas vamos primeiro falar deste húngaro. Qual era o nome deste húngaro? Este húngaro se chamava, vamos, vou aqui soletrar em datilologia para vocês, tá? Então, ó, o nome dele era soletan, tem um acento no ar, tá? Espaço, godalī, solätan, kodalī, tá? Não é uma pronúncia Se aproximado, obviamente, porque eu não falo húngaro. Mas é só para que vocês visualizem o nome deles aí. Então é Zoltan Kodali, certo? E Zoltan Kodali era um húngaro, mais especificamente aí no século XX. Qual que era a ideia que ele tinha com toda essa epistemologia, essa cultura referencial que ele criava? Ele tinha como objetivo, gente, alfabetizar os húngaros. Porque nesta época, especificamente no século XX, em T. I e II, a II Guerra, existia um número muito grande de analfabetos no país da Hungria. Isso lembra bastante o Brasil também, porque nós temos índices de analfabetismo ainda no século XX muito grandes, gigantes. Então só para que a gente faça sua referência. Mas, especificamente no século XX, o Kodali, ele, com o governo húngaro, essa questão toda, ele teve um sentimento nacionalista, um movimento nacionalista. Que movimento é esse? É um movimento de pensar o país como um todo, cujo objetivo disso é introjetar elementos próprios da cultura húngara, no seu folclore, na sua cultura regional, para que, através de todo este material, as pessoas fossem alfabetizadas e, principalmente, valorizassem a cultura nacional, para que eles construíssem uma identidade nacional através da cultura própria. Mas não que fosse uma coisa imposta, mas é uma coisa que estava introjetada no pensamento da pedagogia húngara dessa época. Tanto é que esse sistema que nós vamos estudar, a partir deste vídeo, e em sala de aula nós vamos aprofundar, esse sistema serviu de referência para muitas outras coisas. Tanto é que o Kodali não chegou nem a terminar esse sistema. Quem terminou ele foram os pesquisadores que vieram após o Kodali, que são contemporâneos do Kodali. Então, não é um sistema terminado necessariamente por ele, mas foi iniciado por ele e outros pesquisadores do mundo, eles aprofundaram essa referência desse sistema. Olha que interessante, não é? Então, ele tinha esse sentimento nacionalista de alfabetizar, de educar as pessoas da Hungria através da música. Então, ele criou esse sistema, né? Que nós vamos conhecer a partir de agora, e tinha um nome, tinha não, tem um nome esse sistema, tá? E é chamado Manosoufa. O que é Manosoufa? Olha essa palavra. Então, vamos soletrar aqui, ó, comigo nesse esquema. Manosoufa. Tá? Tem dois S na palavra. Então, vamos escrever comigo aí em datilologia? Assim a gente vai treinando datilologia também. Vamos comigo? Manosoufa. Olha que interessante essa palavra. Manosoufa. Mano, não é o mano, né? Que a gente está acostumado e tal a ouvir os jovens falando. Não. O mano é, lembra, mãos, tá? Mano. Tanto é que não é necessariamente que tem uma ligação do húngaro com o espanhol, mas mão em espanhol é mano, tá? E lembra mão, tá certo? Então, nós vamos pensar no mano enquanto mão. Sousa. Não é sofá, tá? E não é outra qualquer palavra solta, não. Sousa, que é S-O-L-F-A. Na verdade, dois S que tem a palavra, significa solfejo. O que é solfejar em música? Solfejar nada mais é do que você... No treinamento de leitura de partitura, né? Quando nós fazemos, nós estudamos música, né? Nós fazemos o solfejo das notas musicais que estão escritas na partitura, sem necessariamente tocar nenhum instrumento. Então, o que significa solfejar? Nada mais é do que cantar as notas que estão ali dispostas na partitura, para que você entenda cognitivamente o que ali está escrito, para que quando você for tocar um instrumento, ou mesmo cantar uma música, você já tenha domínio da leitura desta música. Então, solfejar nada mais é do que cantar, aí em voz alta, ler em voz alta, vamos assim dizer, o que está escrito na partitura. Então, mano, solfa, nada mais é do que um solfejo musical feito com as mãos. Olha que interessante. Não é tão simples? Mas é muito simples isso. Mano, de mão, ó. Mano, dois S, né? Solfa, que é solfejo com as mãos. Então, olha que interessante se nós pensarmos numa perspectiva surda. Nada mais é do que cantar as notas musicais com as mãos, porque o solfejo compreende o cantar oralmente dessas notas, né? Como o surdo usa uma outra modalidade de língua, ou seja, visual espacial, o que ele vai fazer? Ele vai solfejar, ou seja, ele vai cantar essas notas através das mãos. Ó, eu vou fazer uma parte aqui. Então, vocês estão percebendo que o que nós estamos estudando não tem necessariamente uma relação com a tradução e interpretação de letras de música através das línguas e sinais, tá? O que nós estamos tratando aqui é sobre como fazer com que o surdo entenda melhor o que são notas musicais, por exemplo, né? Do que se trata teoria musical, tá? E eu sei que, necessariamente, todos os alunos do curso de Libras não são grandes entendedores de música, porque nem todo mundo estudou música aí. Mas é por isso que eu estou aqui esmulsando o máximo todo esse vocabulário que nós vamos usar, para que vocês vão se acostumando com isso. A priori pode parecer difícil, complexo, né? O que eu estou dizendo, mas vocês vão ver que com o trabalho que nós vamos fazer não é tão difícil assim. Então, retomando, solfeja com as mãos. E olha que interessante, porque dá para usar isso também com os surdos. Mas lembrando que não é algo próprio da Libras, não é algo próprio de língua de sinais. É apenas um empréstimo dessa modalidade, desse sistema, para ensinarmos música para os surdos. Os professores podem usar isso, mas você também aí, aprendiz do curso de Arte com Libras, também pode, de repente, se você tiver um amigo surdo, ou na sua igreja, ou em qualquer lugar, você também pode ensinar a eles esse sistema aqui. Que nós vamos ver, na verdade, no próximo vídeo, porque esse ficou bastante longo. E aí eu dei uma contextualização sobre quem foi o criador desse sistema. E, né, todo o processo que veio depois deles de sofisticação desse sistema, chamado o quê? Manosolfa, que significa solfejo com as mãos. Quem foi o criador dele? Zoltan Kodali. Zoltan Kodali, certo? Que nasceu onde? Na Hungria, no século, entre o século XIX e o século XX. Morreu na década de 60 e era contemporâneo, ou seja, nasceu mais ou menos no mesmo período aí de quem? De um grande compositor brasileiro chamado Heitor Villalobos. Compositor de trenzinho do Caipira, que nós também vamos conhecer no nosso curso, né, presencialmente ou por vídeo, que ele também tinha um sistema chamado Manosolfa, ou seja, solfejo musical com as mãos. Ele também criou essa perspectiva que nós, educadores musicais ou quem estuda a língua de sinais, também conhece para poder ensinar música para os surdos. Tá certo? Por quê? Por que nós estamos falando que dá para ensinar eles? Porque são estratégias pedagógicas musicais, portanto, artísticas, né, que se usa uma perspectiva visual e utiliza as mãos para poder ensinar o surdo pressupostos musicais, tá? Sejam notas musicais, seja uma compreensão mais profunda, né, de elementos musicais cuja competência eles não possuem tão assim sofisticadas como... não sofisticadas. Essa é uma péssima palavra que eu falei. Na verdade, eu retiro o que eu disse. Na verdade, é só uma outra modalidade de percepção de música. Porque se eu fosse usar o sofisticado, eu estaria meio que sendo pejorativo com os surdos. Isso não é objetivo aqui. Na verdade, a percepção deles é apenas diferente da nossa, porque ele usa uma outra modalidade de língua. De língua. Portanto, de linguagem. Certo? Tudo bem? Então, é muito interessante. Espero que vocês estejam gostando. Nessa primeira parte, eu dei uma abordagem mais contextual sobre o que é, quem foi o criador. E no segundo vídeo, nós vamos conhecer o sistema. Vamos conhecer, né, o sistema que existe um sinal para cada uma das sete notas musicais. E nós usamos o corpo para poder fazer a referência dessas notas musicais. Então, vocês vão ver que é muito interessante, muito impactante, que é instigante conhecer, né, esse sistema, chamado ManoSolfa, que nada mais é do que um solfejo com as mãos. O que é solfejo mesmo? O cantar as notas. E no caso, nós vamos sinalizar as notas musicais. E vamos usar com isso o nosso corpo como referência. Tudo bem, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós conversamos lá no grupo do WhatsApp, né? Vamos trocando informações sobre isso, porque em aula presencial nós vamos fazer muitos treinamentos a partir desse sistema ManoSolfa. Então, primeiro, vamos falar do Codalho. Aí, nos próximos vídeos, nós vamos conhecer também o ManoSolfa do Heitor Villalobos, que é brasileiro. Lembra que eu falei que eles são contemporâneos? Isso. Mas, nos próximos vídeos, nós vamos ver isso. E aí, ó, essa foi a primeira parte e aí, na segunda parte do vídeo, nós vamos conhecer a prática disso, vamos conhecer de perto do que se trata, né, este ManoSolfa do Codalho. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Tem a segunda parte, então, não perca isso. Tchau!